Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática canal que tem vídeo novo todos os dias te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico, tá ok? Então ó, se você souber resolver essa questão, comenta aí como você resolveu deixa seu like no vídeo e também clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá ok? Aqui você tem vídeo novo todos os dias, tá ok galera? Vamos lá Numa turma com 60 alunos, 50% eram meninas Com a saída de um certo número de meninas, a porcentagem de meninos passou a ser 75% Quantas meninas saíram? 5, 10, 15 ou 20 Vamos lá galera, vamos pensar Vamos fazer partezinha por partezinha da questão, tá? Vamos lá Numa turma com 60 alunos, 50% eram meninas O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho 60 alunos, 50% eram meninas Então significa que eu tenho 30 meninas, certo? 50% é a metade, a metade de 60, 30 Beleza? Beleza, aí vamos lá Com a saída de um certo número de meninas Bom, então de um certo número eu não sei quantas meninas saíram, certo? Então se saíram, então diminuiu uma quantidade X, né? De meninas Tá ok? Beleza Aí vamos lá A porcentagem, tá? De meninos passou a ser 25% Galera, vamos pensar o seguinte Saiu, né? Uma quantidade X de meninas Aí com essa saída de meninas O número de meninos passou a ser 75% Tá? Beleza Então, ó Vamos pensar Se de meninos passou a ser 75% Então isso daqui, ó Representa o que? 25% Por que que representa 25%? Porque isso daqui não representa o número de meninas com que eu fiquei Certo Se quando elas saem, os meninos ficam com 75% Então as meninas, pra chegar nos 100% Tem que representar o que? 25% Tá legal? E 25% de quem? Do total de alunos que eu fiquei Com quantos alunos eu fiquei, tá? Quando essas meninas saíram Vamos ver Na turma Eu tinha 60 Saíram o que? X Que é o número de meninas Ok? Então vamos lá Então agora O que que a gente vai ter que fazer aqui, ó O número de meninas Que é 30 menos X Representa Ou seja É igual a 25% Do total de alunos, né? Que eu fiquei quando elas saíram Ou seja 25% De 60 menos X Tá legal? Só que eu calcular 25% de uma coisa É só pegar essa coisa e dividir por 4 Então eu vou pegar 60 menos X E dividir por 4 Tá legal? Beleza Então agora o que que eu faço aqui? Vamos lá Eu faço 4 vezes 30 Que dá 120 Menos 4 vezes X Que dá 4X Igual a 60 Menos X Ok? Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 4X Jogar pro lado direito Da igualdade E esse 60 Jogar pro lado esquerdo Tá? Então vai ficar assim 120 Perdão Era mais 60 Veio pra cá Menos 60 Igual a Menos X Agora esse menos 4X Veio pra cá Mais 4X Ok? Então eu vou ficar com 120 menos 60 Isso vai dar 60 Igual a Menos X Mais 4X Isso aqui Sinais diferentes Eu diminuo E ponho o sinal do maior Então eu vou fazer 4 menos X Que vai dar 4X menos X Que vai dar 3X Sinal do maior É o 4 Né? Então fica positivo Agora o 3 multiplicando Vai pro outro lado Dividindo Então eu vou ter aqui 60 Dividido por 3 É igual a X Tá legal? Então ó Portanto a conclusão aqui Que 20 Né? 60 dividido por 3 Da 20 É igual a X Ou seja Vamos ver a pergunta Quantas meninas saíram Saíram o que? 20 meninas Né? Que o X representa O número de meninas Que saíram Então o gabarito aqui Dessa questão Letra D Ok pessoal? Terminamos aqui Essa questão Espero ter ajudado Boa sorte nos estudos E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau